No dia 8 de junho, o Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, CCSSP, promoveu a live Seguro de Transporte – Um Bom Negócio. O evento foi transmitido ao vivo na plataforma do YouTube e contou com as participações de Evaldir Barbosa de Paula, mentor do CCSSP, e Márcia Delbel, diretora do clube. Essa possibilidade é você avaliar na sua carteira as empresas que você tem que fazem transporte, que às vezes fazem importação e você não sabe. Porque geralmente, quando alguém vai adquirir uma máquina no exterior, ele está fazendo um esforço muito grande de investimento, quando não toma ainda dinheiro emprestado. Imagina se ele tem uma perda total daquela carga, como é que fica a situação dele. Então o seguro vai atendê-lo. O grande evento faz parte da série Prata da Casa e teve ainda as presenças dos associados da companhia Nicodemos Nicodemos, da MDS Corretora de Seguros, Luciana Ferreira, da Ralf Ravalom Corretora de Seguros, e Edson Fescher, da Alphatec Seguros, que falaram sobre os seguros, transporte nacional, transporte internacional e RCTRC, além de trazerem dicas e orientações para os profissionais que desejam atuar no ramo. O corretor precisa ficar de olho na carteira dele, porque nós fazemos o seguro empresarial e muitas vezes o cliente tem o potencial para ter um seguro de carga, então às vezes a falta de conhecimento do corretor de não ter o conhecimento do RCTRC, que é obrigatório, ou o próprio embarcador, ele está perdendo oportunidade no mercado de um outro corretor instruir o cliente e acaba pegando uma conta que já é dele. Legenda Adriana Zanotto